Medina Carreira, o cartão do cidadão, esta nova tecnologia, também não o impressiona? Já teve a ocasião de dizer. Eu não ouvi bem aquela reportagem, mas pareceu-me que aquilo realmente é a Administração Pública Portuguesa no seu normal. Apesar do prazo e do Ciadap e dos 400 diplomas que reformaram a Administração Pública, nós continuamos com esta vergonha. Mas o que é que é preciso fazer para mudar o estado de coisas? Ou se é preciso que quem dirige saiba dirigir e saiba o que é que anda a fazer. E dar o exemplo? E dar o exemplo. Sabe que a semielite que ocupou o estado e a economia em Portugal é profundamente medíocre. E daí para baixo tudo é possível. Nós temos hoje uma entrevista aqui na SIC com o Primeiro-Ministro José Sócrates. O que é que pensa que vai ser esta entrevista? O costume de propaganda. Parece-lhe que sim. Com certeza, ele não sabe fazer outra coisa. Mas nós estamos em, iniciamos um ano que vai ser, já se disse, difícil, de eleições. José Sócrates tem anunciado medidas que outros não anunciaram no passado também. Eu não quero saber das medidas. Eu quero saber se se faz aquilo de que o país precisa ou não. E do que é que o país precisa? Olha, precisa que tenha uma educação decente, que tenha uma justiça capaz, que se acabe significativamente com os corruptos, com a ladroeira que atravessa Portugal, que se acabe com a burocracia, que se põe a ordem na Administração Pública. Precisa de tudo isto. Precisa-se ir lá ao fundo das coisas. E nós não vamos ao fundo de nada. Isto é tudo uma mentira. A educação seria a sua principal... Sim, sem efeitos imediatos. Mas se não começarmos agora, daqui a 20 anos estamos como estamos agora. Mas há tanta gente ligada à educação. Não se consegue professores, pessoas capazes, estudiosos da matéria. Eu, como cidadão, só me cumpro apreciar aquilo que existe. Não é só a Ministra da Educação que está na educação. O que existe é uma vergonha e é um crime que se está a praticar. A educação em Portugal é um crime. Nós estamos a deixar as crianças, filhas dos mais pobres, igualmente ignorantes como os pais os foram. E, portanto, os filhos dos pobres vão ser os pobres da manhã. E os cidadãos têm um papel, ou deveriam ter um papel nisso? Não sei. Os cidadãos, a maior parte dos cidadãos não fala. Em grande parte faz com o José Povinho, que não vale a pena. E aqueles cidadãos que deveriam falar, não falam porque dependem do Estado, defendem certas empresas que dependem do Estado, as personalidades que estão a contar, entrar para a Assembleia na próxima eleição, ou ir para a Europa, ou receber umas comissões aqui ou ali ou lá. Portanto, o país anda a tratar da vida. E o português é o José Povinho que anda tramado. E estamos a precisar de expeditar a cidadania. Não, expeditar é pouco.